Tá chegando meu empresário Calo Grill com a picape cheia de cerveja, abre! Picape lotada de cerveja, puxos brutos da obra malvadeza As novinha mais gostosa da cidade já travou meu atis, a perreboa da sertaneja Paredão no talo, só botão remix, o uísque nunca galo na pegada raiz Aviso importante pras vaqueiras da raba gigante, ao som do berrante Levante a mão e tire o pé do chão Bate a mão na bota e galopa, galopa, quando eu puxar tua fivela vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota e galopa, galopa, quando eu puxar tua fivela vai se apaixonar na hora Aviso importante pras vaqueiras da raba gigante, tá chegando cintura de bola bebê Picape lotada de cerveja, puxos brutos da obra malvadeza As novinha mais gostosa da cidade já travou meu atis, a perreboa da sertaneja Paredão no talo, só botão remix, o uísque nunca galo na pegada raiz Aviso importante pras vaqueiras da raba gigante, ao som do berrante Levante a mão e tire o pé do chão Bate a mão na bota e galopa, galopa, quando eu puxar tua fivela vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota e galopa, galopa, quando eu puxar tua fivela vai se apaixonar na hora Aviso importante pras vaqueiras da raba gigante, ao som do berrante Levante a mão e tire o pé do chão Bate a mão na bota e galopa, galopa, quando eu puxar tua fivela vai se apaixonar na hora Bate a mão na bota e galopa, galopa, quando eu puxar tua fivela vai se apaixonar na hora Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim A gatinha Essa mulher me domina Ela rebola e me excita Sabe que eu piro, me mande uma foto, eu te quero aqui Se vira Chegou em minha vida Não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem, já nasci pronta Tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente Com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim A gatinha Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim Ah, 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 a gatinha Um abraço, o divulgador moral Lindo Marqueve Brasília Brasília E o chão cê fez O morar de Uibair Estourado Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim Ah, 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 a gatinha Essa mulher me domina Ela rebola e me excita Sabe que eu piro, me mande uma foto Eu te quero aqui Se vira Chegou em minha vida Não me deixou saída Sabe que eu gosto quando ela desce, rebola e esquenta o clima Meu bem, já nasci pronta Tô te esperando pra gente macetar Vou afetar a sua mente Com os beijos quentes que eu vou te dar Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim Ah, 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 a gatinha Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Não sei o que fez meu lindo pra mim ter assim Faz, gostoso faz Eu gosto assim Ah, ah, a gatinha A gatinha What are you looking for To feel like me Oh swing, oh swing, oh swing, oh swing Pra cantar comigo, Nivaldo Marques O rei do Lombardão, canta comigo meu rei Postou uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Tô na busca hoje, eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito, tu vai se lambuzar meu bem Sério? Vou te pegar de jeito, se é pra judiar então vem Cê quer tomar? Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você E o chancelês, o moral de Uibari, estourado Postou uma foto no Instagram Dizendo tô afim de judiar Eu logo ativei meu modo fã Eu tô na busca, hoje eu vou te pegar Vou fazer do meu jeito, tu vai se lambuzar meu bem Vou te pegar de jeito, se é pra judiar então vem Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Hoje eu tô disponível, me dá mole pra tu ver Judi, adeu bebê, judi, adeu bebê Pode me pisar que eu finge eu sofrer por você O nome dele é Nivaldo Marques, o rei do lavandão Tamo junto, cintura de bola Vai! Meu amigo Louro em CDs, diretamente do Piripiri O nome dele é Penny Shows Divulgador Moral, chama! Cachaça tem que ser quente, mulher bonita e gostosa Que gema no pé do vidro, faz posição que a gente gosta Devoada por piseiro, coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão, mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada, que o pai tá na pegada Vem malvada preparada, que o pai tá na pegada Vem novinha safadinha, que o pai tá na pegada Vem malvada preparada, que o pai tá na pegada Cachaça tem que ser quente, mulher bonita e gostosa Que gema no pé do vidro, faz posição que a gente gosta Devoada por piseiro, coroa rico fazendeiro Cavalo só campeão, mulher bonita e gostosa Vem malvada preparada, que o pai tá na pegada Vem malvada preparada, que o pai tá na pegada Vem novinha safadinha, que o pai tá na pegada Vem malvada preparada, que o pai tá na pegada Pra você é tchau, B, se pagar Tu queria ser livre, então aceita o final Vai vendo eu rebolar, sensual Beijando outra boca e você passando mal Pra você é tchau, B, se pagar Hoje eu tô livre de você, cara de pau Vai vendo eu rebolar, sensual Beijando outra boca e você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho, bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho, bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho, bem facinho, maluquinho Eu vou rebolando e tu fica louquinho, bem facinho, maluquinho Swingera, 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 Swingera Se cintura, vai, vai, vai O nome dele é Emerson Wigley O cara da mídia, Pipoco Pra você é tchau, B, se pagar Tu queria ser livre, então aceita o final Vai vendo eu rebolar, sensual Beijando outra boca e você passando mal Pra você é tchau, B, sou louca Hoje eu tô livre de você, cara de pau Vai vendo eu rebolar, sensual Vai vendo eu rebolar, sensual Fechando outra boca e você passando mal Eu vou rebolando e tu fica louquinho, bem facinho, maluquinho Um abraço pro nosso divulgador moral E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Manda cintura de moro Já Anderson, bando é déjà vu, é show Troca o dia e noite e vem Que sou sem ninguém E assim sigo louco e sem Ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero meu amor chegar Chega Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Sem te amar mais Hoje espero meu amor chegar Chega Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol E essa vai ser o hit do verão A parceria que deu certo É cintura de mola E déjà vu É show E o chão cês O moral de Uibaí Estourado Esse amor tá dentro do peito E não esqueço jamais Essa dor consome por dentro Não me deixa em paz Só te amar Amar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Eu desço rebolando o prate, com a mão no popozão Meu vestido vermelho caminho, te deixou galudão E se teu peço tão vermelhinho, cor de malícia, ai que delícia Na boca vermelha o cereja, no teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha o cereja, no teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho 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 Eu desço rebolando o prate, com a mão no popozão Meu vestido vermelho caminho, te deixou galudão Esse teu peço tão vermelhinho, cor de malícia, ai que delícia Na boca vermelha o cereja, no teto vermelho o neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho, vem pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Ela, rebolando até o chão Vermelho 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 Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só você Sabia me fazer feliz Era tudo que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói em mim só de pensar Seu sorriso tá fazendo falta no meu olhar Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Cintura de bola O Pancadão da Bahia É bom demais bebê Volta, volta E o chão cedeis O morar de Uibaí Estourado O Pancadão da Bahia chegou Só você Só você Sabia me fazer feliz Era tudo que eu sempre quis Solidão do meu lado tomou seu lugar Sua boca agora tá beijando a de outra pessoa Seu corpo aquecendo de outro na boa Dói em mim só de pensar Seu sorriso tá fazendo falta no meu olhar Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Só pra dizer que a saudade que eu sinto de você não sai Volta pro coração do papai Volta pro coração do papai É bom demais bebê Arrocha papai E manda mais sucesso pra nós Cintura é show Bora, bora Chegando ele Diretamente de Capelinha, Minas Gerais Meu amigo Timas e seus tacados Venha ver Deixa comigo Marquinhos Cintura de Mola Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Bora, Diva Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Bora meu amigo Diva Já tem o telefone aí O cabaré tá ligando pra nós tocar Vamos embora Tô aqui em Cintura de Mola Bora tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré 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 Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Tá chegando meu amigo Calum Grill Empresário forte Alô, Maurão Guarulhos Meu amigo Gil do Praia Grande Lá de Portinho Bora, galera, canta com nós Assim, ó Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Valeu meu amigo Dimas, valeu Minas Gerais Marquei cintura de mola Aquele beijo no coração Obrigado Tá chegando, tá chegando, meu amigo Carlos Gril, tô em volta É, eu to embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixou meu peito bem daquele jeito O paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Abre o porta-mala Abre que é cintura Bora beber Vamos beber Cintura ao vivo pra você Um abraço, meu amigo Volteci Moreno O cantor estourado no Pernambuco E o chão cedeis O moral de Rui Bahia Estourado Bora, bora É, eu tô embriagado mesmo Aquela morena me feitiçou Deixa eu me aberto bem daquele jeito O paixão que me pegou Isso grudou e não sai Olha como é que eu estou Minha cabeça tá confusa Tô sentindo tanta dor E agora eu não sei mais o que vai ser de mim Quero ver Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, tô roendo Eu tô bebendo Por aquela morena Que um dia eu fiz amor Vem embora Não tô me reconhecendo, eu tô ruendo, eu tô bebendo Por aquela morena que um dia eu fiz amor Não tô me reconhecendo, eu tô ruendo, eu tô bebendo Por aquela morena que um dia eu fiz amor Eita banda, banda nada, abre porta mala que é cintura de mola 2023, cintura Chega aí, vai começar a putaria Vem novinha, vai jogando Vem, e joga a rafeta no chão Vem, novinha joga a rafeta no chão Joga a rafeta no chão Vem, delicioso joga a rafeta no chão No violão, ele, mister viola, saco o dedo que ela rebola Comigo vem! Já avisei a galera, hoje vai ser sem limites Taca a cachaça pra elas, que é o pibá de uísque Vem, as novinha já tão endoidando ao som do meu comando A galera quer ver o que ela vai fazer Vem, joga a rafeta no chão, vai Delícia joga a rafeta no chão Um abraço pro meu patrocinio forte Calo Grinho Gravadora, sou tropical Raimundo Cabelo Solta o paredão Cintura de mola, o pancadão da Bahia Trale, Lourinha CD Solta o paredão, aê Já avisei a galera, hoje vai ser sem limites Taca a cachaça pra elas, que é o pibá de uísque As novinha já tão endoidando ao som do meu comando A galera quer ver o que ela vai fazer Vem, joga a rafeta no chão, vai Novinha joga a rafeta no chão Joga a rafeta no chão, vai Gostosa joga a rafeta no chão Joga a rafeta no chão, vem Delícia joga a rafeta no chão Joga a rafeta no chão, vem Vem, jogando a rafeta no chão Vem, tome, tome Ao som do meu paredão E tome, tome, tome Comigo vem Joga a rafeta no chão, vem Novinha joga a rafeta no chão Joga a rafeta no chão, vem Novinha joga a rafeta no chão E joga a rafeta no chão Rebolando até o chão Joga a rafeta no chão, vem Gostosa joga a raveita no chão Vai, vai, vai Vindura, vem Nominha joga a raveita no chão E joga a raveita no chão, vem Nominha joga a raveita no chão 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 Raveita no chão